A próxima vez que eu ia apertar o botão GDC, ela vai falar. Não, mas antes que ela falasse. Alguém tem que apertar a gente. Ah. É o professor? Deve dar. Que longe essa parada. Ela vai falar. A próxima é... Aperture Science. Aperture Science Laboratórios. Sério, o que eu estou esperando? Especialmente quando a gente está andando no outro ônibus, no 144, em que ela passa no Canadá. Ué! Essa é a impressão do que ela vai falar. Aperture. Science Laboratórios. Tchau, tchau.